O estado do carro de passeio e da caminhonete na GO-164 em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado, é o retrato de mais um acidente trágico de trânsito. Uma cena que parece ter ficado cada vez mais constante, principalmente nos fins de semana. Como saldo, quatro mortes. O indivíduo que estava em sua casa, um jovem de 18 anos, sem antecedentes criminais, ele pega a caminhonete da família, a caminhonete dos pais, vai em direção à rodovia, a GO-164. Lá ele viola uma norma de direção, ele viola uma norma de trânsito, acessa a rodovia pela contramão e acaba acolhendo o veículo das vítimas que vinha em sentido contrário. Com a força do impacto, os dois veículos capotaram. Além do jovem, que estava com o motorista da caminhonete, o irmão dele, que também acabou se machucando, no outro veículo, três mortes praticamente instantâneas e uma das mortes aconteceu alguns minutos depois. Um casal de 22 anos, a mãe dela e a avó dele. O impacto calculado pela soma dos dois veículos foi de mais de 200 km por hora. A embriaguez do condutor da caminhonete foi constatada no local do acidente. Ele estava tecnicamente embriagado e violou norma de trânsito, conduzindo o veículo acima da velocidade permitida e na contramão de direção. No domingo, mais seis pessoas ficaram presas às ferragens em outro acidente, com dois carros e um caminhão em Jaraguá. Todas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Estadual do município. Em Indiara, duas pessoas também ficaram presas às ferragens e uma morreu. Apesar de parecer um assunto óbvio, é preciso reforçar e entender os cuidados nas rodovias. Antes de assumir a direção de um veículo automotor, a Polícia Rodoviária Federal sempre recomenda que os condutores estejam em plenas condições, sejam elas físicas ou psicológicas. Recomenda-se que não faça uso de bebidas alcoólicas. Além disso, é necessário que o condutor tenha atenção, que saiba do trajeto que vai percorrer. Outro ponto importante e que evita acidentes são as condições gerais do veículo. Até abril, Goiás já registrou 400 mortes e mais de 26 mil acidentes de trânsito. O estado possui atualmente 4,3 milhões de veículos. Só neste ano, quase 26 mil foram fabricados nos primeiros meses de 2022, de acordo com dados do DETRAN. É aquela máxima de dirigir para a gente e para os outros, que se faz mais que necessária. A PRF recomenda que os condutores façam uso da direção defensiva, isto é, se antever as ações dos outros condutores que utilizam a via pública.